Estamos aqui mais uma vez, agradecer a você, logo entrar já agradecendo, porque seu vídeo foi muito bem comentado, encontrei muita gente que gostou de suas histórias e pediram para mim voltar aqui, só que estamos, você está bem, graças a Deus, graças a Deus, na medida do possível vamos caminhando, na sua lida, na sua luta, com sua família, aqui no seu lugar, então agradecer aos espectadores que tanto prestigiaram seu vídeo, comentaram, elogiaram, gostaram da sua conversa, e estamos aqui para que você nos conte mais outras histórias, continuando aquela palestra que a gente começou, aquele bate-papo, eu vou deixar você à vontade para você falar o que você quiser, está certo? Certo. Então você tem, eu sei que você tem muita vivência, você é um cara muito vivido e muito experiente, com certeza você tem boas histórias para nos contar, e sempre naquele lado do sobrenatural, você domina bem essa área, então pode contar aí alguma coisa que você sabe. Pronto, falando sobre esse negócio de sobrenatural, como eu vi aquele rapaz, que você gravou com ele, o Heraldo, Heraldo César, filho de Zé Tubiba, mandar um abraço aqui para Heraldo, para Zé Tubiba, lá na Fazenda Boa Ventura, então você assistiu aquele vídeo. Assistiu. E você lhe chamou a atenção, né? Lhe chamou a atenção, porque aonde fala da verdade, existe coisa boa. Eu gostei muito dos relatos daquele senhor, do Zé Tubiba. Zé Tubiba, contador de história. É, verdadeira. E o filho também eu achei muito interessante. Certo, eu gostei muito. Eu, apesar de eu ser um cara analfabeto, mas eu tenho, convivi como pai de santo, 46 anos. E foi, você já foi pai de santo? Já, há 46 anos. Começaste muito jovem, né? Eu comecei, eu tinha 5 anos de idade. E comecei a lidar mesmo, entrei de cara aos 12. De cabeça mesmo aos 12. Aos 12, aos 12 anos. E vivi por 46 anos, porque eu não tinha conhecimento, e fui na casa, eu sofri um problema. Ainda hoje eu sofro, eu não durmo, se eu não tomar remédio. É, você tem problema de insônia. Tenho. Sério isso, né? Sério, se eu não tomar remédio, eu não durmo. É pesado. Eu não durmo. Aí fica perturbada, né? A cabeça do carro fica. Fica, o cara não vive bem, não. É, verdade. Mas aí, me levaram meu tio. Nesse dia, minha mãe deu uma pista. No dia das mães. Foi. Nesse, nós fomos pra uma missa, no dia das mães, no Kubati, não existia aquela praça que tem um bar redondo. E quando eu cheguei na porta da igreja, comecei a chorar e minha mãe me bateu demais. E me arrastou dentro da terra. E não conseguiu me botar dentro da igreja. Nisso, chega um tio meu, que na época ele dava muito valor a essas coisas, a espiritismo. E me levou na casa de duas senhoras, duas moças velhas, que moravam numa casa, num sítio chamado Cunhã, lá no município de Barra de Santa Rosa. Aí foi, elas disseram, eu vou fazer aqui um trabalho, vou segurar por uns dias. Agora, quando voltar, ou ele segue ou ele vai enlouquecer, não tem doutor que dê jeito. Aí, e assim aconteceu, eu passei uma temporada bem, que quando eu completei os 12 anos de idade, aí veio pra valer. E foi, rapaz. Aí eu fui no outro canto, até essa senhora já morreu, e o amigo, que eu não vou dizer o nome, porque... É, questão de erica, é interessante. E um amigo meu, foi quem me ajudou, aí eu segui, é, que ele é um cara sabido, sobre isso ele é sabido. Viu, ele é sabido. Então eu entrei de cara, e fiz muita coisa, e convivendo dentro do espiritismo. Quando eu já, já ouvi 50, quando, e 8 anos, que com 12 dá 46, né? 50, 46, 12, 46 com 12, 58, e 8. Pronto. Eu lendo a Blíbia, que toda vida eu fui um, um, um cara, aí eu fui, quando eu, me aprofundando dentro da Blíbia, quando foi um dia, eu nunca tinha lido o livro de Gênesis, eu sempre lia. Que é a formação, né? É a formação, que é a formação, eu nunca tinha lido. Aí, eu voltei, eu comecei a ler a Blíbia do começo, da formação, que foi onde eu descobri o que era o espiritismo. Foi ali. Eu abandonei. Aí você abandonou. Abandonei. Mas, mas você viveu esse tempo todinho no espiritismo, você rezava, você... Eu fazia de tudo, eu rezava, eu recebia espírito, eu incorporava o satanás, que não é espírito, eles dizem, eles quando baixam no cavalo, que é a pessoa matéria, eles dizem que é um espírito de luz, mas não é, não é espírito de luz, é o satanás. Mas, me diga, você, quando estava nesse universo, nessa vivência, você primava pelas boas causas, por fazer o bem, por utilizar daquela sua habilidade para ajudar as pessoas, ou não? Sim. Mesmo assim? Sim. Eu só fiz o mal, uma pessoa, que eu sou arrependido até hoje, uma vez, fazer o mal, eu fiz uma vez, e se eu não adianta dizer que não fiz, porque fiz, uma vez, fiz, ainda hoje eu sou arrependido, peço muito perdão a Deus, pelo que eu fiz, porque, Elias, eu nunca, quando, quando eu digo uma coisa, eu tenho o costume de dizer, pode escrever com tinta de ouro o que eu lhe disser, que dentro de dois ou três dias, não acontecer, esperem, o que vai acontecer. Então, você mesmo, você hoje sabe que aquela sua habilidade não era do bem? Não. Mas, mesmo assim, você fazia o bem com ela? Com ela, fazia com ela. É um pouco contraditório, mas é verdade. É verdade. Existe, sim, o Espiritismo, agora que é tudo quanto o médium, o Espiritismo fala, relata às pessoas, pode ter coisas verdadeiras, mas não acontece. Digamos, a cura, não acontece, porque o Satanás, ele quer roubar almas, ele quer adquirir a alma, não acontece. Mas, eu sei que muitas pessoas que vivem no Espiritismo, eles se verem esse vídeo, não vão gostar, mas se eles lerem a Bíblia como eu conheço, eles vão ver que estão erradas, não existe. Existe diferença do rezador para o Espiritismo? Ou é a mesma coisa? Não, o rezador é uma coisa e o Espiritismo é outra. Só que o rezador, é uma coisa que ele é decorada. Ele é decorada. Aí é onde eu te falo que lidar com o Satanás não é fácil. Porque o Satanás, pior que existe, é o Espírito de uma pessoa humana batizado. Que a maioria, ele é Espírito, Satanás batizado. Que não alcançaram passar para o lado de Deus. Existe no meio de nós, Espírito vagando? Muito, 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 no meio de nós, convivendo com a gente e a gente não vê. Existem pessoas que tem habilidade de ver, tem esse dom? Tem. Essas pessoas que vê, que vê, eles são chamados às vezes de, não sei se é a mesma coisa, o sensitivo, ou o médio, não sei se uma coisa é a mesma ou outra coisa, me diga. Assim, eles falam de vidência. Vidência, pronto. Pronto. Quem vê, é chamado dentro da espiritualidade, de médio-vidente. 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 Só, digamos assim, que um vidente, eu vejo relatos como acontecia, que hoje é que eu vejo, que acontecia com Chico Xavier. Sim. Ele não via a pessoa que ele dizia que via. Ele via, pelo meu conhecimento que eu tenho hoje, pelo meu conhecimento que eu tenho hoje, ele via o Satanás. Então, o Satanás, ele vem, aparece a você, como uma pessoa sua. Aí você é de dizer no outro dia, eu vi fulano de tal, essa noite. Meu irmão, parente seu, você diz que viu. Só que você vê, mas ele vem acompanhado com o cão. Por isso que a pessoa tem medo. A assombração é através disso. A assombração é através disso. É através disso. Então, por exemplo, a carta psicografada que os médios escrevem, trazendo recado de pessoas que já morreram, isso não é verdade? É verdade, mas não é de pessoas que já morreram. Eles estão escrevendo relatos de espíritos malignos, iludindo eles. E iludindo o médio. O médio se acha, o médio que luta com essas coisas, se acha uma pessoa importante, grande e sabido. Só que ele não é nada disso. Eu lhe digo com toda certeza, porque eu vivo a blíbia hoje. Eu vivo a blíbia. E você já viveu esse universo? Você fez parte disso? Já, já. E sei o que é medido. Aí hoje você tem uma convicção de que aquilo ali não é verdade. Não é verdade. Me diga, Helio. Quando alguém que morreu aparece a você? Esse alguém é aquela pessoa? As pessoas que aparecem a mim hoje, hoje eu vejo do mesmo jeito que eu via antes. E vou lhe dizer uma coisa que acontece comigo. Quando eu vivia do lado do espiritismo, eu não era reconhecido como eu sou hoje. O tanto de pessoas que vêm atrás do meu atendimento e saem satisfeitos. Porque ele vem com o demônio e eu tiro na hora. Eu falei, não tem essa conversa de você vir, você está com problema, você vim até a mim e você sair com ele não. Desde que você acredite no espiritismo do divino Espírito Santo. E esse é o verdadeiro. Alguém apareceu a mim, por exemplo, e disse assim, mande rezar uma missa em pró de mim, que eu estou sofrendo por conta disso ou daquilo. E rezando uma missa, que a gente vê muitos esses relatos. Isso é verdade ou não? É verdade. É verdade. Porque é aquilo que nós estávamos falando. Nós temos duas mortes. Duas mortes a gente tem. Eu não tenho a primeira, que a gente tem certeza que vai morrer. De nós quatro aqui, nós não sabemos que num piscar de olhos... Quem é que vai primeiro, por exemplo. Quem é que vai primeiro e nem daqui a pouco nós sabemos que estamos vivos ou não, né? Estamos vivos ou não. Entendi. Então acontece o seguinte. Tem a primeira e tem a segunda. A segunda é o lado espiritual do divino Espírito Santo para onde Jesus está. Existe um lugar aqui em cima de nós, chama-se umbral. Eu já ouvi relatos sobre isso. Você não chega... Aí pronto, você morre, você fica devendo, você fez uma promessa com o santo e tal, de celebrar uma missa. Ou para alguém faz... uma promessa. Você fez a promessa, se você não pagar, você está devendo. Então quando você morre, você não entra nesse canto com dívida. Aí você volta. Que quando você se põe na terra, aí o satanás se encosta em você. Quando a pessoa aparece a você, que a pessoa se assombra, é porque o satanás vem junto, para você dizer uma loucura, uma burrada, aí se perde você, alma com tudo, se perde. Então, dessa legião de espírito aqui, de espíritos, que a gente frisou antes, que pode existir no meio de nós, só existe espírito mau ou existe espírito do bem também? É uma coisa só. É uma coisa só. É uma coisa só. É tudo do mal. Existe uma legião de espíritos, que a gente não estamos vendo, que é tudo do mal. Quando eles baixam na pessoa, a pessoa da matéria fraca, que recebe aquela entidade, ele vem mentir. Às vezes, ele pode te dizer uma coisa, porque o satanás só sabe das coisas se você disser. Se falar. Se conversar. Isso. Quando ele te relata uma coisa, simplesmente, você quando entra lá para mandar abrir aquela mesa, aquele ritual, você diz ao fim do que vai. Então, ele está escutando, e daí ele vai e diz. Entendi. Aí você sai dizendo, ou caba sabido, que sabe das coisas. E ele escutou. E ele ouviu. Aí quando ele baixa na pessoa, aí você fica impressionado. Só que com o tempo, Elias, volta tudo de novo em sua vida. Me diga, você hoje faz um trabalho de... Você hoje é evangélico. Você já foi pai de santo, hoje é evangélico. Hoje eu sou evangélico. E você faz um trabalho que é um pouco parecido com o da mesa branca, por exemplo. Não é parecido? É parecido. Mas não é a mesma coisa? Não. Porque eu não uso os termos da mesa branca. Você consegue expulsar demônio? Consigo. Você consegue resolver problemas? Consigo. Por exemplo, a questão da benzição, que é uma prática que eu acho que é do católico, né? Isso. Por exemplo, o caba chegou aqui e disse, meu cercado está pegando fogo. Você reza. Você faz isso? Eu entro em oração com o divino espírito santo e eu apago na hora. É a mesma prática do benzedor? É não. É não? É não. Mas tem o mesmo efeito? Tem, porque existe a oração de apagar fogo. Existe a oração de apagar fogo. Que é a que o benzedor usa? Que é o benzedor usa. E no seu caso é a oração? No meu caso é a oração. O benzedor é uma coisa que ele decorou a oração. E eu sou diferente. Eu leio a Blíbia. Eu leio a Blíbia. Eu tenho tudo marcado as coisas que eu vou fazer. Todos os atendimentos. Existe um evangelho como eles fazem na igreja, só que eu faço diferente, porque eu sou evangélico. O evangélico da igreja evangélica é um, o da igreja católica é outro. É outra forma. É outra forma. Só que é uma coisa que começa em janeiro e se fim de dezembro é uma coisa só. A gente é evangélico, sempre usa o evangelho diferente. A gente pega aquelas coisas dos profetas que viveram na época de Cristo e que fizeram aqueles, força, que agora esqueci um ditado que se diz. O tênue. Que você se joga no altar, como Elias, que foi um, que foi, passou muito fome dentro da caverna. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, Jesus mandou levar pão a ele. Então tem dias, semanas que eu faço jejum, até de palavras. E é, você usa a prática do jejum. Do jejum. Até de palavras. De atos, né? Isso. Todas as... Mas me diga... Sacrifício. Sacrifício. É o que eu ia falar, eu faço sacrifício, que era muito usado naquela época. Isso. Você tem um atendimento mensal na sua casa, semanal, no seu lugar aqui? Você tem um lugar reservado para isso? Tenho, toda segunda-feira, a partir de uma hora da tarde. A sua igreja aceita isso numa boa? Não censura você com relação a isso, não? Não, porque o pastor mesmo me autorizou que eu continuasse minha lida. Agora, não daquele lado. Entendi. Ele conhece bem essa sua dinâmica, esse seu lado. Você tem essa sua ação que é muito parecida com o que você fazia antigamente, mas hoje ela não vai pelo mesmo caminho. Não, não. E o seu pastor sabe disso? Sabe. Entendi. Sabe. Porque todos os pastores da Universal, obreiros da Universal, tem 72 leis evangélicas no Brasil. Brasil, mas só a Universal, são todos os pastores, bispo, obreiros, são preparados para lidar com Satanás, para expulsar. Quer dizer que eles são mais especializados nisso aí? São. Nessa questão de expulsar o demônio, essa coisa? Isso. Entendi. E eu, eu trouxe esse dom de nascença. Entendi, sei. E quando eu fui me levar para esse outro lado, é porque as pessoas não tinham conhecimento sobre o meu dom que eu tenho. Eu já perguntei a se bispo, a bispo, a pastor, e eles olham para mim e dizem que eu tenho um dom especial, mas não podem me dizer. O que eles dizem é só que eu siga a vida que eu vivo hoje, não a passada. Tenho o dom da premonição. Como assim? Aquela pessoa que sente algo que vai acontecer. Sim. Você sente? Sim. Você tem esse dom? Sim, tenho. Sim. Você tem o dom da vidência. Tenho. Também? Tenho. O dom do Divino Espírito Santo. Eu tenho. Porque eu vivo, é como eu falo a você, eu vivo a oblíbia, eu não vivo o mundo. Entendi. Eu não vivo o mundo. Eu não escuto música tipo mundana, música de ruedeira, música de funk, eu não vivo o mundo mais. Sei como é. Você se dedicou total a esse seu trabalho. Para eu ser a pessoa que eu sou hoje, baseado na bíblia, eu não posso viver o mundo. Sei como é.